Olha pessoal, começa hoje a vacinação para pessoas com mais de 63 anos em Prudente, Arassatuba e Rio Preto, viu? Em Prudente, por exemplo, os principais postos tiveram aí pouco movimento nas primeiras horas. Vamos falar com o repórter Rubens Nakato, que está em um deles, para explicar certinho como é que está a movimentação. Quantas doses foram destinadas aí na cidade para esse público? Nakato, bom dia. 2.400 doses, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham. O SBT interior e olha, como você disse, movimentação bem tranquila ali, pouca movimentação. Inclusive, como a gente está vendo aqui, bem sossegado o mesmo movimento aqui na maior UBS de Presidente Prudente, que é o UBS da Coab, o famoso Coabão. Lógico que no início da manhã havia um pouco mais de pessoas aqui para receber as doses da vacina desse público de 63 anos de idade, mas nada que houvesse ali um transtorno, algo mais complicado para o pessoal da saúde poder trabalhar e também para quem estava esperando para receber então o imunizante, viu? Como a gente vê, o movimento está bem tranquilo. O Altair está mostrando, olha só, tem algumas pessoas chegando ainda. Lógico que vai chegando perto do horário do almoço. A tendência é cair. Durante a tarde, esse movimento deve ser retomado mais um pouquinho, mas a Prefeitura já estimava ali que hoje, esse dia de vacinação, que inclusive foi antecipado, seguisse de forma bem tranquila mesmo, diferentemente dos outros dias, porque hoje, especificamente, foi estipulada essa vacinação apenas para uma faixa etária de 63 anos de idade. Olha só, Prudente já aplicou aí entre primeira e segunda dose mais de 69 mil e 200 doses, então, dando continuidade a essa campanha de imunização. A gente está vendo aqui o pessoal chegando para tomar a vacina, a primeira dose aí então desse imunizante que chega como uma dose de esperança, Casa Grande, em tempos tão difíceis como dessa pandemia do coronavírus, mas alertando, por mais que tenha vacina, o pessoal deve manter ali a rotina do cuidado, Casa Grande. Exatamente isso, aquela rotina que continua com as medidas sanitárias, de distanciamento e também do uso de máscara, a gente vendo aí um senhor sendo imunizado com a primeira dose da vacina é um alívio, né? Quem está recebendo a dose acaba ficando realmente bastante empolgado, lembrando que tem um intervalo, né? A AstraZeneca é maior do que a Coronavac, mas tem um intervalo entre a primeira e a segunda dose para que depois de 30 dias após a segunda dose a pessoa realmente tenha aí toda a efetividade da vacina. Nacato, obrigado pelas informações ao vivo.